Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha, né? Hoje ainda a minha ida para São Carlos, para descarregar em São Carlos aí no meu horário de almoço, no meu intervalo aí de almoço, olha aí ó quem eu encontrei, tá bom? Tomamos, estamos tomando um chimarrão junto ali e aí vamos prosear um pouquinho e daqui a pouco eu vou seguir viagem. Deixa eu mostrar aí para vocês, né? Ela, ela, tá aí ó, vamos lá ver? Vou mostrar para vocês. Ela quis ela que o caminhão dela tá imundo, que o meu tá limpo, mas é mentira, ó. Ó o meu, o meu sujou tudo lá em Nuziel. Ó o dela, nem parece a Sheila. Olha só, mostra o cuidado do meu barco. Hã? Nem parece a Sheila mais. Nem parece mais a Sheila. Ó, eu tô de lá, eu tô até dia 4 de julho. Depois do dia 4 vocês podem me cobrar o caminhão polido. Depois do dia 4 daí ela vai voltar a ser da Sheila que limpa o caminhão, tá? Vamos lá, vamos lá conversar um pouquinho. É, para de dar risada a mim. Ela tá dando risada a mim porque eu não sei mexer nesses negócios modernos. Como que fala isso? Tripé. Hã? Tripé. De tripé. Pra mim é só encostado no tanque, na roda, no isso aqui. Vamos lá, pega a pedra. Mas é, é um tripé do camelô. Viu? Pega a pedra, coloca no chão. Tu viu que tá com a perna tudo bamba, tudo quebrada? Claro, a pessoa tava até roubando ali. Ah, doido, não. Doido que pega o tripé pra botar o celular, ele cai, ele tomba, ele vira, tem que escorar ele. Ou vou falar, mandar um recado pro Eder da Sheila. E aí, Eder, eu vou te dizer uma coisa. Você fez uma coisa de uma pessoa muito, que isso aqui fala que é organizada, mas não é. Que ela já quebrou alguma, aqui ó. Não vai aparecer no vídeo, ó. Já tá quebrado aqui, Eder. Mas, Eder, eu vou contar outra. Falta de jeito pra lidar com as coisas. É. Não é. Denunciei. Não é. Nossa, fofoqueiro. Ó, ó, ó. Viu, Eder, não é. Sabe o que aconteceu? É porque a travinha ali, ó. A travinha, ela fica abrindo e ela abre sozinha. E aí, bateu, o pegador ali, bateu na tampa aqui e quebrou. Porque é plástico, né? Aí, agora eu vou comprar outro, tá? Eu não sou bagunceiro. Ligou tudo. Ó, eu vou contar, eu vou contar. Ai, gente, eu tô encantada nesse fogão. Ai, vai perder meu fogão agora. Meu chefe, gente, só um segundo. Oi. E aí, tudo não vai carregar. Não vai. Acabaram de me falar. Já ia te chamar. Amanhã cedo. Aham. Agora acabou de vir aqui. Já ia ter grito, eu acho. Achei que eles tinham tatalizado antes. E agora, espera? Não tenho o que fazer, né? Não sei. Pra onde que é? Nem que perguntei. Eu vou no posto. Daqui a pouco eu vou tomar um banho ali e daí vou no posto. Aqui é meio estranho, né? Tá? Vamos pegar um. Tchau, tchau, tchau. Anotou com ela. Não carrego carne, mano, de vez em quando. Dá uns toquinhos, né? Ainda que é fim de semana, né? Depois a gente... Amanhã dá tempo, né? Dois dias pra descer pro Rio Grande. É tranquilo, né, Vanessa? Nossa, a Vanessa tomou tudo do meu mato, cara. Eu, no amor de Deus, cara. Esquentou... Esquentou 500ml de água ali. Essa água é boa, que veio lá de Curitiba. Essa água é do lado de Curitiba. Sempre toda viagem, eu já encho lá, que daí já vem quente, né? E água é boa, né? E depois pra cima a gente sabe que a água já não tem aquela qualidade, e mais, né? A água que tu pega no bebedouro lá dos lugares, né? Não tem mais aquela... Tem muito gosto de produto. Aqui, né? Nas águas, né? Eu estranho, porque na minha região tem essas coisas, né? Lá é tudo mais natural, né? Se eu tomar um chimarrão com uma água das torneiras de São Paulo, por exemplo, me dá dor de barriga. Não consigo. Essa mioneta com dor de barriga, tá lascado, né? Juro por Deus. Ah, vai dizer que nunca te deu uma c... Nossa, filha, você é muito... Vamos mudar de assunto, tá? Por favor. Ai, ela não... Cadê o... Falar um... Uma palavra mais chique? O que que seria? Vamos falar sobre outras coisas. Vamos falar... Aquela mulher lá, aquela mulher que falava assim, vamos falar sobre a nova... Eu passei no meu horário de almoço, né? Porque ela tá aqui, abandonada. Tava dormindo ali no sol. Embaixo... Com o ar-condicionado ligado. Porque eu tenho ar-condicionado, tá? Sou pobre, mas sou limpinha. Opa, não tem nada a ver com o ar-condicionado, né? Nada. Nada. Vê que furo, né? Meu Deus do céu. Acho que ela não dormiu, por isso. É que eu acordei muito na madrugada, aí eu fico estragada. É por isso que eu não quero ter perto de 30 metros, gente. Fico estragada. Fico estragada o dia inteiro, ó. Eu era pra mim, dei tomar um banho ali, tô com preguiça. Mas agora, depois que ela ir, eu vou criar vergonha na minha cara, eu vou ali, vou tomar um banhão, já vou lavar a roupa. Tem que lavar os cabelos, né? Lavar o cabelo. Tirar a sua leg, que dá pra enxergar a minha pele, ele é tão velha, né? E tudo cheio de fiapo da coberta. Eu uso minha casa pra dormir, velho. Eu precisava falar, lá na câmera não aparece. A voz contou. Ah, e ela conta tudo, gente. Ela conta tudo. Nem tudo, né, gente? Não, mas é satisfação imensa, né? De ter rever. A gente conversa mesmo, pra quem pergunta isso, somos amigas? Somos, a gente conversa. Sou amiga de todo mundo, só não é meu amigo quem não quer, já falei isso. Ai, Vanessa, me senti agora mais uma, só mais uma, tua vida. Não, não é só mais uma. Quem é não? Agora me senti, só mais uma. Nossa, mas é cimento, não é isso. Me senti usada agora. Olha, louca. Me senti usada agora. Eu não tenho inimizade com ninguém. Eu não gosto disso, sabe? Eu procuro me dar bem com todo mundo. Eu também não. Quem quer brigar comigo, briga sozinha. Eu não gosto de briga, eu sou muito tranquila. E eu respeito muito a individualidade de cada um e respeito muito a opinião de cada um. E eu acho que pra gente ter uma convivência boa, a gente tem que fazer isso mesmo, tá bom? Então, passei aqui e vem ela mesmo. Só me deu chimarrão, não tem almoço. É que eu tava dormindo, gente. Quando eu tô dormindo, nem como. Por isso que eu tava subindo. Por isso que eu agresso. Colocou silicone na bunda, na poupança. Os dias tá só silicone na bunda e o corpo vem... Não dá, porque senão fica só duas bolotinhas. É. Não, eu tô comendo. Hoje eu tomei café, fritei ovo, fritei salame, queijo. Sério? Nossa, por isso que eu nem vi o cheiro. Mas comeu? Comei a metade só, não consigo comer, assim. Tem que tomar aquelas vitaminas, aqueles negócios. Como é que fala? É assustagem que fala? Mas eu tomo as proteínas, tudo, eu nem sabe. Só que esses dias, eu sou uma pessoa, assim, muito emocional, sabe, pessoal? Qualquer coisa, se eu tenho uma preocupação, um horário, alguma coisa, assim, qualquer coisinha, eu já não consigo comer. E outra, não é que nem que eu não consiga comer, eu esqueço da comida. Eu lembro de tudo, menos a hora de comer. Quando eu vejo já passou, quando eu vejo eu não tenho mais fome. É diferente da Vanessa, que deu uns tempos pra cá, deu uma fechada de boca, e uma diminuída da comida, porque estava subindo do 40 para 42 já. Meu sonho era vestir 40. Aí agora vamos ver se voltavam lá para os 38, estamos tentando. 38 é muito pouco, Vanessa, fica feio, magrinha. Não, eu não quero ficar magrinha. Não? Porque eu já fui, né? Quando eu ganhei o Leonardo, eu pensava 52, 53 quilos, eu era assim, né? Que peso agora? Não sei, né? Porque eu estava com 69, eu estava com 69 quilos. Gente, depois eu fui para o caminhão, em três anos e meio, eu engordei 11 quilos. 11 quilos. Sério. Essa vida acidentada em Leonardo. Não, mas é porque eu era muito magra. Não, eu estava com o caminhão, você fez bem. Eu usava, Eu usava calça 34. 34, gente, eu era, viu? Por Deus, eu era reta de frente, reta de trás, reta de tudo. E eu não quero. Eu era reta, amiga, agora eu não sou mais. Não, você não. Mas eu não, mas é, o que a gente não nasce, a gente pode... a gente não te compra. Mas é uma benção, não é isso? É uma benção, não é isso? Só não tem solução para a morte, mas não pode comprar a vida. mas ela, como que é, uns colocam, outros querem tirar, mas é isso aí. O que importa é se sentir bem. Mas eu, assim, eu não quero voltar ao que eu era antes. Magra de serninha, assim, não, de jeito nenhum. Eu acho que está bom do jeito que eu estou. Quero perder aí, só mais uns 3, 4 quilos aí, está ótimo. E pronto. Para mim, não ter como, é porque chegou numa situação assim, ó, então eu estava tendo que comprar outra calça. Tipo, aí quando eu vi, assim, tipo, eu usava 38, aí eu passei a usar 40, eu achei o máximo, né? Falei, tá bom, né? Estou no 40, sinal que eu estou, né? Para encontrar dona. Aí, quando eu comecei, eu 40 começou a apertar, e um dia eu fui comprar uma calça, porque eu tinha um negócio para ir, mulher quando tem em evento, sempre vai comprar roupa, mesmo que ela tenha. e eu tive que comprar 42, eu falei, opa, peraí, agora, agora está errado, né? Agora vamos, vamos dar uma diminuída. Então eu nem fechando, aí é bom. Mas dá certo, dá tudo certo. Meu sonho é vestir 40, sempre, sem precisar emagrecer, sempre 40, e pesar 70 quilos. Só que hoje eu devo estar com 64. Porque dá para ver, está no rosto, está seco o meu rosto, né? Eu tenho um rosto grande, e até um seguidor meu que veio falar comigo ontem lá em Itupeva me disse que eu estou muito magra. Nota a diferença, né? Mas é o sistema nervoso, né? Eu também, se atacar o sistema nervoso, eu sinto que eu emagreço muito. Pô, mostra o look do dia. Que look do dia? Que história é essa? Essa é a coisa lá do canal da Sheila Bela Verma. Mostra o look do dia, porque eu sou ali. Eu não acredito numa coisa nessa. Não, gente, eu estou até de pijama. A mulher me desce do caminhão numa fachota, que parece que está indo a uma festa. Levanta aí, porque eu vou ver. Mil, vocês contem para ela que eu ando assim sempre, que é normal. Eu não. Eu não, eu sou muito... Ai, eu queria ser assim, Dona, essa... Mil, eu só não andava assim quando eu comecei no granelheiro lá com o meu pai, que aí eu usava pitina, bluzinha igual a polo e calça jeans. E aí, é... em calça, né? E aí, depois... A mão de calça e calça jeans, né? E no cider, no cider também sempre andava, andava, né? Mas não dava para ser tanto quanto, porque queria que abria a lona do cider, tirar a trava, eu ia lá, assim, que isso e aquilo. e agora no tanque, gente, no tanque dá, no tanque não faz nada. É serviço de... Nossa Senhora! Meu Deus do céu, vou contar para vocês, se eu voltar para outro segmento, eu vou estraiar o mundo. E eu, se tiver que ir para um segmento que eu tenho que usar um uniforme, ou que eu seja proibida de me vestir como eu me visto, eu estou estraiada, não, ela não pode sair daqui. Não, eu... Ela só pode sair daqui... É só para falar ver, se eu comprar um caminhão, eu vou ficar aqui. Ela só pode sair daqui para ela comprar o caminhão dela, agora para ir para outra empresa não dá certo. Não, e ainda, se eu negociar o caminhão aqui, eu vou ficar aqui mesmo, entendeu? Aham. Tipo, não quero me separar, é, não quero me separar dessa gente. Que Deus abençoe, que dê certo, tudo que for para melhor, que dê certo. Que eles me aceitem como eu sou, eu aceito eles como é, e a vida... Não, isso é encontrar que você tenha liberdade, né? É, gente, uma coisa importante, né? Nós estávamos falando ontem à noite, né, Ligana? Eu disse, Vanessa, grave as manobras para o povo ver, porque ela é motorista já há muito tempo também, a mulher entende da manobra e tudo. Eu assisto os vídeos dela, eu vejo que não tem vídeo de manobra. Ela disse, não, que a empresa, que a maioria das empresas limitam, tipo, fica mostrando muito caminhão, expondo caminhão. Sim, nós somos limitados, né? E já aqui na Bela Vena, eu tenho essa liberdade. Tipo, a China tem a liberdade que muitos não têm, em outra empresa, eu não teria essa liberdade. Então, mostrar cliente, local do cliente, essas coisas assim, tipo, são liberdades que não são todas as empresas que dão. É, a gente não fala nome de cliente, nada, né? Sim. E endereço exato, não fala. Os seguidores nos acham porque sabem, mais ou menos, onde a gente vai. E se é um lugar muitas vezes assim, que a gente saiba que é meio arriscado, tu avisa no vídeo depois que saiu do cliente. É uma medida de segurança, né? Mas essa liberdade que eu tenho aqui realmente é coisa de empresa pequena. E aqui na Bela Vena, só sai nove carreta, né? E a empresa não liga, a empresa não suporta, sabe? Até esse dia, um dos meus patrões me falou que era pra mim fazer um vídeo mostrando como que eu gravo os meus vídeos. porque tem gente tão maldosa que chega a ligar na transportadora dizendo que eu sou um risco, que eu gravo com o celular na mão. É, mas fizeram isso também também. Com suporte, Vanessa, com tripé, que a Vanessa está usando agora, com suporte pra câmera GoPro, com suporte pro celular, que a pessoa está vendo a gente com as duas mãos ali trabalhando e está dizendo que você está segurando o celular e gravando, dirigindo. Você vê como a maldade é foda, né? Sim, mas isso em relação a mim fizeram também. Também. Fizeram, mandaram e-mail pra empresa, falando que eu estava pondo em risco a minha vida, o patrimônio da empresa. Mas aí, no caso, meu gestor viu. Até por sinal, o dono da empresa há vários dias foi olhar meu caminhão, viu e tudo mais. Mas assim, a gente jamais vai pôr a vida da gente em risco ou a vida da outra pessoa em risco. Dirigir, que o celular não existe, gente. a gente faz de uma forma tem, tem, né, tem os, como fala, os suportes no painel do lado, atrás, tudo quanto é canto. Tá bom, pessoal? Beijo no coração. eu vou embora, né, vou embora, porque acabou a fome. Acabou o horário de almoço, acho que já faz tempo. Tem que acelerar e eu quero ver se eu consigo descarregar ainda hoje e daí eu vou lá pro Mato Grosso, vazio, carrego lá e Rio Grande do Sul. Vamos lá pra terra da China. Você vai dormir, o Leite? Não sabe? Não sei ainda. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não me descarnei. Depois eu vou passar a localização onde eu vou dormir. É, mas vamos ver a descarga aí como que vai ser. Tá bom? Beijo. Beijo, pessoal. Tudo que é de bom.